Eu sou Luiz Abranches e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao trabalho do livro Iniciação ao Violão. Então, eu fiz nos vídeos anteriores, eu comecei explicando passo a passo de como você vai fazer para começar seus estudos ao violão, para você estudar o violão lendo partitura, entendendo as notas que você está tocando, trabalhando isoladamente cada combinação dos dedos da mão direita, depois pegando a mão esquerda com as primeiras notas. Então, teve uma série de exercícios que a gente fez, que eu passei e expliquei o passo a passo. Se você chegou aqui agora e quer aproveitar desse vídeo, o material, os exercícios que eu vou colocar para a gente trabalhar, é importante você voltar ao primeiro vídeo e começar a acompanhar o trabalho desde lá. Você vai se preparar melhor para conseguir pegar isso aqui. Bom, os vídeos que eu vou apresentar, os exercícios que eu vou apresentar nesse vídeo, são os exercícios a partir da página 28, em que a gente vai combinar a mão esquerda com a mão direita. Vai ser os combinados de mão direita, com algumas notas, principalmente as notas das cordas da sexta, quinta e quarta corda. A gente vai pegar essas notas na primeira região do violão. Então, os exercícios eu fiz a marcação com o metrônomo para ficar um tempo legal, para você acompanhar, poder voltar o vídeo, ver direitinho. Você vai conseguir visualizar a mão esquerda e a mão direita, para estar percebendo os dedos que a gente utiliza para estar tocando esses exercícios. Daí, mais adiante, nesse mesmo vídeo, a gente vai trabalhar também as notas da primeira região do violão, só que as notas da terceira, segunda e primeira corda. Nessas notas, você vai apoiar o seu polegar numa corda bordão, pode ser na sexta corda, e só utilizar os dedos indicador e médio. Então, a gente vai ter aí toda essa sequência aí para estar fazendo, para fazer. E é isso aí. Bom, eu vou dar sequência, então. Você vai ver os vídeos, vai ver a partitura e vai ficar tudo explicadinho, tudo fácil para você estar praticando e treinando. Depois desse vídeo, a gente já vai entrar na fase de peças, em que eu vou tocar as peças para você, vou explicar direitinho os trechos de cada peça, das primeiras peças desse livro, para que você consiga estar tocando elas, estudando elas de uma maneira legal aí, e aproveitando ao máximo do aprendizado desse livro. Então, vamos lá, para o primeiro exercício, então, da página 28. a gente já vai entrar na fase de peças, e vai entrar na fase de peças, Amém. 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 Amém.